Música Doença de amor, só cura com o outro O meu coração precisa paixão, se não bate pouco Me disfarço bem, cantando baixinho Olhando pro céu, impossível alguém se sentir sozinho Vou subir numa montanha bem alta Vou chorar, gritar, xingar até ficar exausta Se perder mais um jogo e outro amor É sinal que a sorte me deixou em cheque mate Livre outra vez, no xadrez Xa-la-la, xa-la-la, xa-la-cha-cha-cha Xa-la-la, 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 xa-la-cha-cha-cha Xa-la-la, xa-la-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Vou chorar, gritar, xingar, até eu ficar ressalta Se perder mais um jogo e outro amor É sinal que a sorte me deixou em cheque mate Livre outra vez No xadrez Shalalala, shalalala, shalacha-cha-cha-cha Xa lá 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 a lá 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 al Приta xa lá lá xalá xalá cha 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 xalá lá lá aha cha tch guide Ah, cha-la-la, cha-ta-ta-ta-ta Cha-tu 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 Tchau, tchau.